E tem desconto na contratação do seu seguro surrai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Olá motocas e aí tudo bem? Moto elétrica pintando no canal Gabriel BILMOTOCA. Hoje a gente mostra pra você a Revolt Motors, uma marca indiana de motos elétricas. Marca inclusive que já começa a ser vendida no México. Por lá a moto se chama Voltum Gravity. Inclusive eles revendem por lá a RV300. Uma moto um pouco mais simples com configuração de entrada inferior. Hoje o foco do nosso vídeo será a RV400. Moto top de linha da marca Revolt Motors. Você vai conferir aí durante o vídeo algumas imagens lá da Itálica do México. Algumas imagens diretamente da Revolt Motors. É a mesma moto, mudando apenas a pintura, mudando apenas o grafismo. De acordo aí com a nacionalização da moto. Cada país adota o nome, cada país adota um grafismo. Mas a moto é uma moto indiana e uma moto bem interessante. Com suspensão dianteira invertida. Moto com design bem moderno. Iluminação toda em LED. Mola amortecimento na traseira. Banco inteiriço em dois níveis. O visual agrada bastante. E a configuração é bem legal. Se essa moto pintasse por aqui no Brasil, realmente ela faria um grande sucesso. Vou contar pra você maiores detalhes aqui da RV400. Ela que conta com três modos de pilotagem. Na pilotagem Eco, você atinge até 45 km por hora e uma autonomia de 150 km. No modo normal, você faz 65 km por hora e uma autonomia de 100 km. No meu percurso, por exemplo, seria perfeito. Eu que rodo aí 60 km por dia e não preciso passar muito de 65 km por hora. Já no modo esportivo, dá até pra pegar uma estrada de leve. Ela faz até 85 km por hora, porém reduz a autonomia para 80 km. Moto equipada com freio CBS, disco dianteiro de 240 mm e na traseira 240 mm, ou seja, discos aí com o mesmo tamanho. O pneu dianteiro é um 908017 e na traseira 1208017. O monoshoque traseiro pode ser ajustável. Bateria de lítio nessa moto. Tensão de 72 volts. Você consegue carregar aí a bateria 75% de carga total em apenas 3 horas e 100% em até 4 horas e meia. Ela pesa apenas 108 kg. A altura do assento de 814 mm acaba sendo um assento um pouquinho alto. A capacidade da carga até 150 kg. Então, duas pessoas aí de médio porte de boa nessa moto. Como comentei com você, a iluminação é full LED e a altura mínima do solo de 215 mm, uma ótima altura do solo. Então, nenhum risco aí para você acertar essa moto em nada. Autonomia máxima de 150 km na velocidade reduzida. Realmente, bem bacana aí essa moto. Configuração para lá de interessante. Essa moto conta ainda com um barulho que você pode ajustar. São quatro modos de barulho. Você ajusta aí pelo seu celular, pelo aplicativo da Revolt Motors. Então, você pode ter aí um barulho na sua moto elétrica. E aí, prefere um barulhinho ou prefere a moto totalmente silenciosa? Revolt Motors, marca indiana. Pode vir para o Brasil. A gente aguarda vocês aqui de braços abertos. Gostei bastante da moto. Gostei bastante da configuração. Lembrando a galera, as motos elétricas têm um torque imediato. Portanto, as motos são bem fortes. São bem interessantes. Te convido a ser inscrito aqui no canal. Se você gosta de motos elétricas, você pode comentar aqui embaixo. Elas são o futuro. Estão se espalhando pelo mundo. Novas marcas surgindo. Novas marcas se consolidando. E está aí mais uma grande opção. A Revolt Motors, lá da Índia. Se curtiu, faz a tua inscrição. Se não curtiu, coloca a mãozinha para baixo. Mas a inscrição será bem-vinda, viu? Se você já é inscrito, seja membro. Na descrição, nossas redes sociais. Me segue lá no Instagram, cara. Sempre pinta a foto de uma moto top por lá. Segue a listagem dos apoiadores aqui do canal. E a gente se fala em um próximo vídeo aqui no canal Gabriel Bil Motoka. Pode comentar à vontade aí. O que você acha? Curtiu? Diz aí. Beijo grande. Beijo do Bil. Tchau. 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 Tchau, tchau.